Por isso que eu pergunto ao Michel Temer, qual é o caminho, Michel? Eu sou uma pessoa que vive bem com a vida, sou casado, muito bem casado, e vivo a vida compartilhada dentro do aspecto social, dentro do aspecto político, convivendo com as duas estações sem nenhum desnível, sem nenhuma preocupação, porque trabalhamos pelo amor e pela política. Esse tudo é conjunto dentro do processo que pode ser dito como democracia do amor. O Alckmin também concorda com o Temer? Quando eu estava no governo de São Paulo, trabalhávamos também pelo povo de São Paulo para que houvesse essa comunhão, essa paz entre os viventes, entre os convivados. Então, é trabalhar o amor a cada dia. É você que está rindo, olhando para mim, pensando, eu aqui sentada e o idiota trabalhando lá agora para mim. Então, você tem que participar também, chegar em casa, fazer aqueles... Eu não faço mala de jeito nenhum. Ah, não? Por quê? É a Patrícia que bota tudo dentro da mala. Agora, para ela colocar, ela tem que me chamar. Ela me chama e diz que quer levar este blazer, quer levar este calção, e eu fico sentado como um rei só dizendo sim, não, sim, não. É assim.